Muito boa tarde, Santíssima Senhora Ministra de Junta dos Assuntos Parlamentares, Santíssima Secretária de Estado da Igualdade e das Imigrações, Santíssima Senhora Comissária das Imigrações e Presidente da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, Senhor Diretor-Geral da Educação, meus senhores e minhas senhoras, bem-vindos todos e todas e é com muito gosto que a Escola Secundária de Camões acolhe esta iniciativa na celebração do Dia Internacional para a Iluminação da Discriminação Racial. Sejam muito bem-vindos, o espaço onde cada pessoa é um mundo, como disse Eduardo Lourenço e que é neste presente ano o nosso lema. Como afetirão, gostaria de partilhar convosco algumas notas. Primeira, incitar. A 18 de Fevereiro de 2021 realizou-se uma palestra online sobre a influência da escravatura no sistema e racismo institucional, divulgada na página do Instagram da Associação de Estudantes da Escola Secundária de Camões com acesso livre. Poucos minutos depois de ter-se iniciado a reunião, um jovem de 17 anos divulgou no link de acesso à reunião e lançou um apelo de ódio à violência durante a mesma, exibindo suásticas, imagens de negros a serem espancados. Outros intrusos invadiram a reunião sob a Nominato, usando ferramentas tecnológicas de ocultação de identidade. A investigação concluiu que aquele jovem, que faz parte de um grupo de extrema-direita com sede nos Estados Unidos, um grupo especializado na identidade branca para o futuro e pelo futuro, foi o responsável por este ciberataque e deduziu à acusação final neste janeiro. Cúmplice de discriminação racial, incitamento ao ódio e à violência, previstos no artigo 240 do Código Penal, são crimes pelos quais está acusado este jovem, atualmente 19 anos. 2. Manipular. No dia 8 de março deste ano, Dia Internacional da Mulher, o Partido Chega num desafio lançado nas redes sociais, marcou um encontro às 10h15, em frente à Escola Secundária de Camões. No Coreto, no Jardim Henrique Lopes de Mendonça, Praça José Fontana, a deputada Rita Matias, rodeada de uma pequena comitiva, provocou alunos e professores que ali se encontravam, apresentando cartazes nos quais, com uma série de raciocínios falaciosos, associavam o feminismo, marxismo, pedofilia, doutrinação na escola e desvalorizaram as mulheres como Alexandra Colontai, Kate Millett ou Simone Beauvoir, entre outras. 3. Ignorar. Temos assistido a uma movimentação de todos os profissionais da educação, em defesa da escola pública, com reivindicações antigas e que nos últimos meses levou a uma crescente contestação no seio das comunidades educativas. Esta é, também, uma luta contra a discriminação. 4. Discriminação nas condições profissionais, no trabalho realizado, discriminação de professores em diferentes regiões do país, uma luta que, apesar de longa, continua a ser ignorada. 4. Iludir. As migrações são uma questão incontornável da atualidade e da sua relevância é cada vez maior, desafiando todos os países a encontrar as soluções para os problemas que elas nos colocam. Portugal, habitualmente, é reconhecido como um país exemplar na forma como aborda as migrações, com uma sociedade acolhedora, tolerante, que procura responder a este desafio de formas participada e inclusiva. A disciplina de português, língua não materna, pretende promover a equidade e a igualdade de oportunidades no ensino, dando apoio aos alunos estrangeiros nos seus percursos escolares. Contudo, ao avançar a escolaridade, a discriminação acentua-se. Os alunos de português, língua não materna, que no sétimo ano entram no nosso sistema educativo, realizam os níveis de iniciação A1, A2 e intermédio B1, até o nono ano de escolaridade. Após três anos de português, língua não materna, são obrigados a frequentar no secundário a disciplina de português, em pé de igualdade com os outros, sendo agora confrontados, no décimo segundo ano, com a obrigatoriedade de realizar o exame final de português. Contornos de uma equidade duvidosa, apoiada num populismo demagógico, em que se considera que ninguém poderá entrar na universidade sem este exame, e que nos encerra num sistema de avaliação rígido, colocando estes alunos longe do acesso ao ensino superior, e por vezes, muitas vezes, conclusão da sua escolaridade obrigatória. 5. Renovar É fundamental pensar a educação como um espaço de aprendizagem, de relação, de mudança e de sonhos, um lugar em que as palavras como excitar, manipular, ignorar e iludir não façam parte da renovação que a sociedade precisa. Hoje, é aqui lançado o Guia para a Prevenção do Combate à Discriminação Racial nas Escolas, com a coordenação do Alto Comissariado para as Migrações e a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. Este guia pretende apoiar as escolas e os seus profissionais na definição de estratégias específicas na identificação de práticas de prevenção, de combate à discriminação racial nos vários espaços e tempos de vida escolar, reconhecendo a instituição escolar e os seus profissionais como verdadeiros agentes da mudança social. No entanto, o combate à discriminação não pode estar só restrito à escola. Há ainda um grande caminho a percorrer no sentido da criação de condições dignas de acolhimento, integração, habitação e apoios sociais, entre outros. Cada um de nós vê um mundo com os olhos que têm. E os olhos veem o que querem. Os olhos fazem a diversidade do mundo e fervir com as maravilhas. José Saramago. Muito obrigado e um bom encontro. Muito obrigada, Sr. Diretor. Convidamos agora a tomar a palavra, Sua Excelência, a Sra. Ministra da Junta e dos Assuntos Parlamentares, Doutora Ana Catarina Mendes. Muito boa tarde a todos e muito obrigada, Sr. Professor, por nos acolher a todos. Alto Comissariado para as Migrações e também o Governo a poder-se representar neste dia. E cumprimentado o Sr. Professor João Jaime, cumprimento todos os professores desta casa, o Sr. Presidente, a Sra. Alta Comissária para as Migrações e também o Presidente da Comissão para a Igualdade e Discriminação Racial, o Sr. Diretor-Geral da Educação, os representantes da Fundação Maria Rosa, a todos, saúde e permitam-me que saúde em particular aquele com quem há mais de 30 anos começámos a trabalhar nestas áreas, o José Falcão, que esteve à frente e foi o fundador do SOS Racismo e que ao longo destes anos tem feito um trabalho absolutamente extraordinário. Eu, quando entrei na sala, tive a oportunidade de dizer ao José Falcão que nem de propósito esta manhã, na primeira escola que frequentei quando cheguei à Almada, tive a oportunidade de falar a propósito deste dia, dia nacional e internacional da discriminação racial, tive a oportunidade de falar do José Falcão. Para muitos dos jovens que aqui estão não se lembram do que foi o horror em 1995 da morte do Alcino aos grupos, às mãos do grupo de extrema-direita na altura que estava constituído e que saiu precisamente da Almada para o bairro Alto, onde numa onda de violência matou um jovem pouco mais velho do que alunos que estão aqui sentados. Nessa altura, já iam militando na Juventude Socialista, o José Falcão era o líder do SOS Racismo e com o José Falcão percorremos muitos fóruns como estes para podermos chamar a atenção e despertar consciências para aquilo que era um fenómeno que nós não podíamos e não podemos continuar a aceitar, que é o fenómeno do racismo e da xenofobia. E por isso nada melhor do que estar nesta escola para depois da intervenção do professor João Jaime percebermos que o racismo não é uma abstração. O racismo tem rostos e o racismo tem vítimas e essas vítimas e esses rostos têm que ser uns cuidados, outros prevenidos e combatidos. Os exemplos que o professor Jaime João aqui trouxe são exemplos com os quais nós não podemos sequer silenciar, quanto mais aceitar. E é por isso mesmo que todas as manifestações, até as que nos enganam na sua publicidade sobre de racismo, têm que ser combatidas. Nada melhor por isso, Sra. Alta Comissária, para as migrações do que escolhermos uma escola para mais uma vez podermos aqui falar sobre problemas que nos assaltam todos os dias, problemas que são mais distantes para uns, menos distantes para outros, mas que todos nós, enquanto sociedade, temos obrigação de conhecer para melhor podermos atuar sobre eles. E a primeira questão que eu acho que é absolutamente essencial tem a ver com duas coisas que já foram aqui referidas, mas tem a ver com aquela que é a minha consciência absoluta de que é na escola que tudo começa e que é a escola que tem um papel absolutamente decisivo para gerar comportamentos. Uma cidadania ativa tem que ser uma cidadania esclarecida, uma cidadania esclarecida é uma cidadania que conta com aquilo que são os ensinamentos da nossa casa, mas conta sobretudo com aquilo que é a aprendizagem nos bancos da escola, porque é aqui que tudo se passa. É aqui que nós encontramos pessoas de vários estratos sociais, pessoas de vários pontos do mundo, hoje numa sociedade tão global, pessoas de várias etnias e é aqui na escola que nós aprendemos o valor inestimável do respeito pelos direitos humanos. E quando estamos a falar de racismo, nós estamos a falar de direitos humanos, do direito a cada um ser como é, do direito a cada um não ser desrespeitado ou violentado por ter nascido nesta ou noutra parte do mundo, por ser mulher ou por ser homem, por ter uma orientação sexual diferente da esmagadora maioria do seu meio onde se insere. Cada ser vale por si na sua dignidade e de respeitar os direitos humanos é precisamente garantir que cada um pode ser o que é e cada um se pode realizar. Eu olho para esta plateia e a esmagadora maioria não nasceu em ditadura e talvez ache que vir aqui alguém falar sobre racismo é uma coisa que não faz muito sentido numa sociedade livre e numa sociedade democrática. Mas é que uma parte da construção da nossa sociedade livre e democrática faz-se precisamente na descoberta de cada ser humano dentro das suas diferenças, de uma sociedade plural e diversa e por isso mesmo garantir que mantemos a nossa democracia e garantir que a liberdade continua a ser a nossa marca d'água de uma sociedade inclusiva é precisamente percebermos que o respeito pelos direitos humanos e o combate à discriminação, seja ela qual for, e foquemos hoje no combate ao racismo é absolutamente essencial para continuarmos a ter uma sociedade inclusiva e uma sociedade socialmente justa. Este guia não pretende ser um manual de boas práticas para ninguém, mas ele pretende ser um despertar de consciência para as novas gerações e também um instrumento capaz de ajudar os mais mais novos e os mais velhos a prevenir os fenómenos de racismo. Muitas vezes temos apanhado nestas escolas jovens que silenciam uma discriminação de que são vítimas. E este guia quer dar instrumentos para garantir que há mínima manifestação de uma discriminação racial ou outra, mas no caso deste guia, uma mínima discriminação racial, que se possa procurar ajuda, mas para procurar ajuda é preciso também conhecermos o fenómeno. E conhecer o fenómeno talvez valha a pena, para dar exemplos de como este guia pode ser útil, é talvez perceber que em Portugal a palavra racismo surge pela primeira vez por intermédio de um artigo publicado na revista francesa Revoublanche, reparem, Revoublanche, no ano de 1902, nas décadas que se seguiram, o termo generalizou-se em traços gerais, reflete os atos de discriminação baseados na falsa ideia de que a espécie humana é dividida em raças e de uma que é superior às outras. É o que consta neste guia para vos ajudar a compreender. E para ajudar a compreender que há três crenças que são nucleares para a definição do racismo como ideologia. A da existência de raças, pessoas no mundo que podem ser divididas em diferentes categorias raciais, do essencialismo das categorias, cada categoria de raças tem características intelectuais ou da hierarquia das raças. Três questões que não devem ser assumidas com este facilitismo. Porque não é por acaso que nós banimos o conceito de raça, é porque verdadeiramente as pessoas surgem de várias comunidades, várias etnias e que nós devemos conviver em conjunto com todas. Ou explicar-vos que são várias, há uma discussão que está para ser feita, mas são várias as formas de como a discriminação racial se pode demonstrar. E por isso mesmo este guia tem aquilo que me parece essencial das normas nacionais e internacionais sobre o que é a discriminação racial, sobre como é punida a discriminação racial, como o Estado português pode responder à discriminação racial. Está em discussão o artigo 240 do Código Penal, lá iremos e lá chegaremos, mas é importante que através deste guia possam também ter a noção do que é a discriminação racial e de que forma ela está protegida em termos legais. Queria por isso dizer-vos que este não é um guia qualquer e quero por isso felicitar o ACM pela produção deste guia. Este guia é um instrumento para professores e para alunos, mas é sobretudo um guia para a nossa sociedade para que continuemos a ter uma sociedade inclusiva e uma sociedade cada vez mais coesa. Há dois tópicos que vale a pena referir e que foram referidos pelo Sr. Professor João Jaime. O primeiro tem a ver com o português. Nós fizemos alterações à portaria do ensino do português. Estamos absolutamente empenhados em que o português seja não uma barreira, mas a primeira ponte que se tem que percorrer para uma verdadeira integração e não discriminação. E isso supõe precisamente que nós investamos ainda mais, possamos investir ainda mais, como investimos neste orçamento para 2023, no ensino do português como língua de acolhimento e também língua materna. E por isso mesmo, Sr. Professor, a promessa que lhe deixo é que continuaremos a apostar nesta área. Estava de resto a falar com a Sra. Secretária de Estado, porque temos vários trabalhos, muito trabalho em mãos para cumprir este nosso objetivo, porque temos bem consciência, aliás, da escola de onde vim esta manhã. Até me foi proposto um projeto piloto sobre a língua materna, mas estou absolutamente convicta que sem uma boa aprendizagem da língua não haverá uma boa integração. A segunda nota que eu gostava de dar foi também já aqui abordada. Nós hoje temos uma comunidade onde chegam muito mais migrantes, temos uma sociedade que se, como eu disse, se caracteriza por ser uma sociedade tolerante e uma sociedade inclusiva, e por isso mesmo o desafio de uma verdadeira integração coloca-se também desde o momento em que as pessoas chegam a Portugal e por isso a nova Agência Portuguesa para as Migrações terá aqui em conjunto com o Alto Comissariado para as Migrações um enorme desafio na capacidade de integrarmos e de acolhermos aqueles que aqui chegam e de também, através dessa integração, nós combatermos a discriminação racial. Por isso aquilo que deixo como repto aos mais novos é que este não é um fenómeno para ignorar, este é um fenómeno para nós combatermos e, sobretudo, é um fenómeno para sempre que tivermos a mínima suspeita de que haja uma discriminação racial, recorrer àqueles que nos podem ajudar, à cabeça nas escolas, os nossos professores que aqui estão também, para nos ajudar não apenas naquilo que é a educação formal, mas muitas vezes naquilo que é a nossa atitude perante a sociedade. E o que eu espero é que este guia seja inspirador para que a nossa atitude continue a ser uma atitude de respeito pelos direitos dos humanos. É disso que estamos a tratar quando estamos a tratar do combate à discriminação racial. Muito obrigada a todos e um bom trabalho durante esta tarde. Muito obrigada, Sra. Ministra. Vamos prosseguir agora com a intervenção da Sra. Alta Comissária para as Migrações e Presidente da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, Doutora Sónia Pereira. Muito boa tarde. É com muito gosto que aqui estou também convosco. Cumprimento naturalmente a Sra. Ministra, a adjunta e dos assuntos parlamentares. Muito obrigada também por já ter dado este arranque tão importante a esta sessão. Ao Diretor-Geral da Educação, Pedro Cunha, que também está connosco e de facto este trabalho foi uma parceria desenvolvida em conjunto entre o Alto Comissariado para as Migrações, incluindo ainda aqui a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial e a Direção-Geral da Educação. O Diretor da Escola Secundária Camões, não só pelo acolhimento a esta iniciativa, mas também por nos ter lançado desde logo um desafio de pensarmos sobre o que é que nos une aqui hoje e o trabalho que ainda temos a desenvolver. Cumprimento também de forma muito especial os conselheiros e conselheiras da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, alguns que estão connosco aqui presencialmente e outros que nos acompanham online, porque também como foi transmitido, há esta possibilidade de acompanhar este evento hoje online. A equipa também que participou na elaboração deste guia, nas suas várias componentes que eu procurarei também detalhar um pouco mais à frente e a todos os alunos e alunas da Escola Secundária Camões que também se juntaram a esta iniciativa. E é para nós também muito significativo que esta iniciativa tenha lugar no dia de hoje, dia 21 de março, que assinala a nível nacional e internacional a eliminação da discriminação racial. Assinala no sentido do trabalho que todos desenvolvemos com um compromisso comum, a nível nacional e internacional para este fim. Este dia foi instituído inicialmente pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1966 e em Portugal consagrado dia nacional pela Assembleia da República em 2018. E esta data pretende assinalar também o nosso compromisso com a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial de 1965. É um instrumento internacional que é fundamental e continua a ser orientador no trabalho que desenvolvemos no combate à discriminação racial e também nos recorda que esta é uma missão que nos convoca a todos, a toda a sociedade e que deve contribuir ativamente para este trabalho que desenvolvemos. Em Portugal, a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial é o órgão que tem como missão a prevenção, a proibição e o combate à discriminação neste âmbito, em razão da pertença a determinada origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem. E em concreto esta Comissão debruça sobre o acesso a bens e serviços, a educação, a cultura, a saúde, apoios sociais e habitação. E isto decorre da lei, da lei nº 93 de 2017, de 23 de agosto, que é o enquadramento que dá esta amplitude de atuação à KICDR. No âmbito das suas competências, a KICDR desenvolve também ações de promoção da educação, da formação, da sensibilização na área dos direitos humanos, também como aqui já ouvimos, isto é essencialmente também uma questão de defesa dos direitos humanos e, em concreto, nos temas da discriminação racial e étnica. E neste âmbito tem vindo, ao longo dos anos, a consolidar um trabalho que se materializa num conjunto de iniciativas de sensibilização e formação que acontecem junto de outras entidades públicas, da administração central e local, das forças de segurança, também das escolas e, de resto, já teve oportunidade de desenvolver aqui também, nesta escola, uma ação da sociedade civil também. Há ações que são muitas vezes conduzidas em parceria, já aqui também ouvimos a menção e um justo reconhecimento ao trabalho que tem sido desenvolvido pelo SOS Racismo, como uma das entidades da sociedade civil que são nossas parceiras nesta missão comum. A educação é uma das áreas onde a capacidade de trabalhar as questões associadas à discriminação de base étnica e racial é essencial, com vista à promoção de valores e princípios fundamentais como a igualdade e a não discriminação, que são essenciais num Estado de direito democrático como é o nosso e queremos que continue a ser. O Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação, aprovado em 2021, prevê várias medidas no âmbito da educação, entre as quais a criação e divulgação de um guia de recomendações para a prevenção e combate à discriminação racial nas escolas e é este guia que estamos a lançar aqui hoje, uma das medidas deste plano, que também tem sido estruturante na forma como trabalhamos esta área no nosso país. Como também já tive a oportunidade de dizer, este guia foi uma parceria entre o Alto Comissariado para as Migrações, incluindo a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial e a Direção-Geral da Educação, um processo de criação que teve início há mais de um ano e é o primeiro guia em Portugal sobre esta temática dirigido especificamente às escolas. E como é que este guia foi construído, como é que foi este processo? Iniciou-se com a pesquisa de práticas e recomendações já existentes em países europeus. Incluiu também a organização de grupos focais, do qual fizeram parte vários representantes da sociedade civil, profissionais docentes e não docentes, encarregados e encarregadas de educação, representantes das diferentes comunidades migrantes e das comunidades ciganas. O conhecimento, as vivências e as experiências partilhadas apoiaram o desenho e a estrutura deste guia e este processo de criação em comum é fundamental. No processo de criação do guia quisemos também ouvir os alunos e alunas de diversos contextos e este momento de escuta contou com a participação do projeto Comparto da Fundação Maria Rosa, a quem também agradeço a colaboração. Um projeto nacional que é focado no envolvimento cívico e na transformação social, que promove a colaboração entre cidadãos e cidadãs no desenvolvimento de estruturas da sociedade que fazem parte e também junto das entidades decisoras. O trabalho que a equipa Comparto inspirou algumas das recomendações que estão presentes no guia e deu também origem ao caderno de discriminação racial nas escolas, quando ouvimos as experiências e recomendações dos jovens e aqui neste caderno estão expressas na primeira pessoa as vivências de alguns alunos e alunas em contexto educativo e que nos relatam experiências de discriminação. Esta é uma publicação que consideramos ser complementar ao guia e que está disponível não só no site da Comparto, mas que também faz parte da página do kit intercultural de escolas no site do ACM e todos estes elementos são fundamentais para a construção do guia e agradecemos a todos e todas esta participação e esta criação em conjunto. Mas este guia não é só aquilo que está publicado, este guia deve ser um documento vivo, que se pretende trabalhar de forma construtiva, com acompanhamento pelas equipas do ACM e da equipe junto das escolas. O guia é um ponto de partida para trabalho a desenvolver e pretendemos que suscite questionamentos, novas aprendizagens e formas de trabalhar os processos relacionados com os estereótipos e a discriminação. E nesse sentido lançamos o desafio às escolas, para que possamos trabalhar em conjunto para combater discursos e práticas que alimentam a estigmatização, a insegurança, a exclusão social e o isolamento de grupos que são alvo desta discriminação. Agradeço finalmente a disponibilidade do Liceu Camões para acolher esta iniciativa e saúdo o exemplo de intervenção e cidadania no âmbito da discriminação racial e a importância de envolver toda a comunidade escolar neste propósito comum. E assinalo também a coragem para fazer face a um ataque lamentavelmente vivido há não muito tempo e como aqui tivemos oportunidade já de ouvir. É um processo e é um trabalho que queremos continuar a desenvolver em conjunto. Obrigada. Obrigada, Sra. Alta Comissária. Conforme referido, este guia foi elaborado em estreita colaboração com a Direção-Geral da Educação. Nesse sentido, convidamos agora o Diretor-Geral da Educação, Dr. Pedro Cunha, a tomar a palavra. Aplausos Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, muito obrigado por estar aqui também hoje connosco. Sra. Cidade de Estado, da Igualdade e das Migrações, é um gosto conhecê-la. Sr. Diretor desta escola, o João, o João é assim mesmo. O João que tem para dizer diz. E por isso é que esta escola é para todos nós um exemplo. Ela é exemplar deste ponto de vista. É uma escola onde se respira a liberdade todos os dias. Isso encoraja-nos muito a continuar o trabalho que fazemos diariamente todos, alunos, pais, professores, para fazer acontecer a liberdade em cada uma das nossas escolas. A liberdade não se declara, nem se decreta. Ela vive-se. Cumprimentar também a Sra. Alta Comissária para as Migrações e a sua equipa aqui presente. Agradecer imenso o convite que nos foi feito para convosco construirmos este guia. Cumprimentar os meus colegas, o Sr. Inspector-Geral da Educação e Ciência, o Sr. Diretor-Geral das Estatísticas da Educação e Ciência, por estarem aqui. Devo dizer que é com muito agrado que os vejo aqui, porque este tema é também um tema de inspeção geral, é também um tema de monitorização e avaliação do nosso próprio sistema educativo. Não é apenas um, mais uma vez, não é um conteúdo disciplinar que se ensine, é algo para que todos temos que estar muito despertos e, portanto, folgo muito em ver-vos aqui hoje. Cumprimentar, naturalmente, os meus amigos da Fundação Maria Rosa, do Comparte. Já colaborámos de tantas formas diferentes que eu já não consigo lembrar-me, mas sei que sempre que fazemos coisas juntos, as coisas acontecem e multiplicam-se. Eu estou muito esperançoso que com este guia aconteça exatamente a mesma coisa. E depois, naturalmente, cumprimentar todos os professores, todos os alunos, todos os parceiros que aqui estão presentes e dizer-vos que é, de facto, um grande orgulho estar aqui hoje convosco. Eu vou ser breve. A propósito deste guião e do Dia Internacional para o Combate à Discriminação, eu queria deixar-vos apenas duas ideias e um desafio. A primeira ideia é de que, para mim, não há verdadeira educação se houver qualquer tipo de discriminação. Não há educação. É uma antítese. Nós não podemos, na mesma frase, dizer educação e discriminação. Nem é positiva, nem é negativa, nem é assim, é assim. Ou é educação ou não é. E se é educação, não há discriminação. Queria partilhar um bocadinho convosco esta ideia, ou discuti-la convosco. A segunda ideia, um pouco mais polémica, mas eu já vou explicar, é que, para mim, este tema na Direção-Geral está incluído num grande chapéu a que chamamos de Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. E eu, desde que a estratégia nasceu, tenho um problema com a designação da estratégia. E porquê? Porque eu não sei o que é, nem o que pode ser, numa escola, uma estratégia para a educação, para a cidadania. Não sei o que isso é. Não consigo imaginar o que isso possa ser. Não consigo ajudar os diretores das escolas a educarem para a cidadania. E gostava de partilhar um bocadinho convosco. Porquê? E depois tenho um desafio para vos fazer sobre escultura. Não sei se há aqui alguém que se interesse por escultura, mas eu falarei de escultura um bocadinho, no fim. Primeira ideia. Porquê é que não há educação onde há discriminação? Nós ouvimos muitas vezes falar, aliás, demasiadas vezes, ouvimos dizer bem, as escolas são espelhos da sociedade. As escolas refletem aquilo que existe à sua volta. O preconceito que existe à sua volta. As desigualdades que existem à sua volta. Os estereótipos que existem à sua volta. Nós habituámos a ouvir isto. Habituámos a aqui as ceras. E depois, pois é, de facto, a escola não pode mudar o mundo. Mas isso não é verdade. Porque se isso fosse verdade, muitos de nós não estariam nesta sala hoje. Eu, por exemplo, não estaria nesta sala. E portanto, a escola tem um poder transformador que provavelmente nenhuma outra instituição tem. Temos um papel e, mais do que isso, temos uma história e temos uma responsabilidade brutal. Porque foi a escola, esta escola, que nos trouxe até aqui onde nós estamos. E, portanto, nós não viemos até aqui a aqui excer e a conformarmos com as desigualdades que existem na sociedade, a conformarmos com os estereótipos com que todos os dias lidamos. Não! A escola rejeita os estereótipos. A escola corrige as desigualdades. A escola é uma alavanca, é um motor. E nós daí não podemos sair. Portanto, esta alavanca, este motor, como referiu a senhora ministra, é nos bancos da escola que tudo começa. Mas não é nos bancos da escola que tudo acaba. E este guia faz exatamente, e muito bem, a ponte dos bancos da escola para tudo o que está à sua volta, não é? Com a publicação do perfil dos alunos à saída da escola obrigatória, que muitos de vós aqui conhecerão, estão lá plasmados um conjunto de valores, de princípios, de áreas de competência, e todas elas se conjungam ao longo de toda a escolaridade para que, de facto, nós possamos trabalhar com cada um de vós, com cada um dos professores, com cada um dos alunos, um perfil de base humanista, centrado na dignidade humana, centrado na igualdade, centrado na equidade e nos respeitos pelos valores fundamentais, como a senhora ministra já referiu. Portanto, nós não só não aqui ascemos, não só não nos conformamos, como, pelo contrário, afirmamos diariamente que uma escola onde se discrimina de qualquer forma, uma escola onde se tolera o racismo, uma escola onde a diversidade é vista como um problema, um obstáculo, como um empecilho à performance escolar, uma escola onde a diversidade não é a base da celebração daquela escola, não é o motivo que nós celebremos diariamente, uma escola em que, enfim, que baixa os braços perante a correlação que ainda hoje existe entre a origem dos alunos e os seus resultados na aprendizagem. Uma escola que se conforma quando há escolas para uns e para outros. Há um agrupamento que tem umas escolas para alguns e esse mesmo agrupamento tem escolas para alguns outros. uma escola que, uma escola assim, dizia eu, uma escola em que se reforça muitas vezes, às vezes de uma forma não assumida e não declarada, mas onde se reformam, por exemplo, discriminações de género, onde o papel do homem e da mulher está muito, enfim, está escrito na pedra, poderíamos dizer. Escolas assim não educam. Não são escolas. Escolas assim instruem. Tentam transmitir conhecimento. Mas a educação não é isso. A educação não é a passagem de conhecimento A para B. A educação é um processo transacional. Há uma troca. Há uma relação. E a relação só acontece, essa troca só acontece, quando existirem condições para que uns assinem, outros aprendam, estes que aprendem também ensinam e os que ensinam também aprendem. Portanto, uma escola que assim é, uma escola que baixa os braços perante o seu contexto, falha o primeiro objetivo da escola que está referido no primeiro artigo da nossa lei de base dos sistemas educativos e que diz com todas as letras, a escola ou o sistema educativo serve para 1. desenvolvimento global da personalidade, 2. para a prosperidade social, 3. para a democratização da sociedade. Ora, se este é o fundamento da escola, quando há discriminação, não há escola. Há outra coisa qualquer, há uma coisa sem nome, a que eu não conseguirei chamar escola. Pois há também, como eu dizia, uma componente individual, uma componente pessoal. Como eu falava há pouco, a educação é um processo. Não é imposta, ela não é prescrita. Ninguém verdadeiramente aprende contra a sua vontade. Ninguém aprende num ambiente que não seja acolhedor, seguro, onde se sinta valorizado, onde se sinta respeitado, onde as suas necessidades sejam atendidas. Se isto não acontecer, não estamos a falar de educação. Estamos a falar de outra coisa qualquer. Mas não há aprendizagem. Portanto, não é escola. Depois, a segunda ideia, eu queria partilhar convosco este tema da educação para a cidadania. Eu julgo que já perceberam pela forma como eu iniciei onde é que eu quero chegar. A cidadania não é um destino. A cidadania não é um objetivo em si mesmo. Pelo menos do ponto de vista da educação, ela não é um objetivo. Ela não é uma meta. Ela não é uma aprendizagem essencial, neste sentido curricular do termo. Ela não é um tema que eu possa prever de forma milimétrica os minutos e os segundos e as horas e o professor A ou o professor B, o projeto A ou o projeto B. Para mim, não existe educação para a cidadania. Existe educação pela cidadania. Na cidadania. Não há outra forma de fazer isto. Eu não posso ter 32 horas de educação não cidadã e depois ter a 33ª hora da semana que já é educação para a cidadania. Eu estou, obviamente, a ridicularizar, mas o meu ponto é que a educação para a cidadania, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, que é fundamental, tem de ganhar cada vez mais uma relevância na cultura da própria escola. A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania não é um problema do coordenador de educação para a cidadania e muito menos é um problema do diretor da escola. Ele é um tema de toda aquela comunidade, de todos os pais que ali estão, de todos os alunos daquela escola que têm que conhecer qual é a estratégia da sua escola para educar pela cidadania. Pedir aos alunos que estejam assim, sentados, quietos e calados, durante 12 anos, desde o 1º ano de escolaridade até ao final do 12º ano, não é educar pela cidadania. Não é. E depois queixamos-nos que no final do 12º ano, quando acabam os secundários, os alunos não são proactivos, têm uma fraca participação eleitoral, que associam-se pouco, fazem pouco voluntariado. Nós temos que pensar criticamente sobre aquilo que cada um de nós faz, sobre o papel que temos a desempenhar. A cidadania não é a vitamina C, e eu não estou a referir-me ao ácido ascórbico, a vitamina C de modelos educativos centrados na autoridade do professor. Portanto, as escolas têm feito um enorme esforço, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania é um bom exemplo, o perfil dos alunos à cidadania da escolaridade obrigatória é outro bom exemplo, as aprendizagens essenciais dão um enorme contributo para este tema da educação para a cidadania como a missão da escola, na realidade, mas não podemos ficar por aí. E agora passo para o meu tema da escultura. Eu diria que este guia pode ser visto como um ótimo contributo, porque ele já nos convoca a todos, na realidade, se olharem para a estrutura do guia, ele já nos convoca a todos. Ele convoca o eu diretor, o eu coordenador de educação para a cidadania, o eu professor, o eu aluno, o eu profissional não docente, sejam os assistentes, sejam outros técnicos que existem na escola, o eu instituição parceira que estou à volta da escola na comunidade. Este guia, de facto, convoca-nos a todos. E é aqui que eu uso a imagem de uma escultura. A vida de uma escultura só começa quando o escultor poisa o seu cinzel pela última vez e diz eu acabei o meu trabalho. Mas quando ele acaba o seu trabalho nasce aquela escultura. A vida daquela escultura começa naquele momento. Só que acontece que a escultura é uma parte do próprio escultor. É um bocadinho dele que ali está. Quando sai do ateliê para ir para o local de exposição, é um bocadinho do escultor que ali vai. E eu diria que com este guia podemos aplicar o mesmo princípio, que é o nosso trabalho ainda agora vai começar, é um bocadinho de nós que aqui está, e uma escultura, ou a qualidade de uma escultura, pode medir-se também pelo espanto que cria à sua volta. Pela reação que ela provoca nas pessoas. Pelos comentários que surgem em torno daquela estátua ou daquela escultura. Pela mudança social que aquela peça de arte provoca, que é talvez um dos papéis mais férteis da arte é precisamente a transformação social. E eu espero muito que este guia seja exatamente isso. Que nós nos espantemos com este guia para que não nos conformermos com a realidade no qual ele vai intervir. Obrigado a todos e contem sempre com a Direção-Geral de Educação. Muito obrigado. Vamos fazer uma pequena pausa para agradecer aqui a presença da Sra. Ministra Adjunta e dos assuntos parlamentares que devido a outros compromissos terá que se ausentar. Agradecemos muito a sua presença neste evento. Obrigada. Desde o primeiro momento percebemos que o desenho deste guia tinha de ser realizado escutando as diferentes vozes daqueles que são os atores diretamente afetados por eventuais comportamentos discriminatórios e daqueles que estão envolvidos na prevenção e combate à discriminação racial nas escolas. Sejam eles docentes, não docentes, pais e mães e também alunos e alunas. Neste sentido, gostaríamos de convidar agora a subir ao palco a equipa do Projeto Comparte da Fundação Maria Rosa que nos apoiou neste processo de escuta e que vem representada pela Isis Capucha e Mariana Antunes acompanhadas pela PRO Miriam Neves. Boa tarde. Vamos sentar, somos um bocadinho mais informais no Comparte. Antes de mais, obrigada pelo convite para o Comparte. É mesmo muito bom estar aqui. Estamos muito felizes por termos sido convidados e desafiados a fazer parte da construção deste guia e por estarmos aqui hoje. Estamos muito felizes com isso. Mas antes de começar e porque uma das recomendações que ouvimos de jovens que a escutamos é que antes de iniciar temos que nos conhecer e portanto vamos começar por nos apresentar e apresentar-nos a partir de um lugar que não é o nosso aqui no palco e portanto apresentar-nos um bocadinho para lá disso. Portanto, eu sou a Isis, sou da equipa do Comparte e uma curiosidade sobre mim é que sou entusiasta de cães de loiça. Há muita gente que gosta de cães, eu inclusive, mas cães de loiça é uma coisa um bocadinho mais difícil de encontrar. Portanto, é isso. E passo para a pró, Miriam. Olá, eu sou a Miriam, sou uma pró no Comparte e a minha comida favorita são batatas fritas. Eu sou a Mariana, faço parte da equipa que eu comparto também. E uma curiosidade sobre mim pode ser que quando era mais nova por causa do Mr. Bean comi o peixe de estimação da minha irmã. Pronto, já nos rimos, já nos conhecemos um bocadinho para lá daquilo que é o nosso papel aqui em palco. Mas agora entrando no conteúdo dar-vos conta um bocadinho do processo do nosso envolvimento neste guia. Então, fomos desafiados pelo ACM. nós já tínhamos trabalhado, o ACM já conheceu o Comparte, já tínhamos trabalhado juntos noutros projetos e desafiaram-nos, partilharam connosco que estavam em processo de construção de um guia para a prevenção e combate à discriminação racial nas escolas e que queriam que este guia vivesse das vozes de todas as pessoas que fazem parte das comunidades escolares inclusive dos alunos e portanto acharam que o Comparte seria a instituição a iniciativa certa para ouvir os alunos e alunas sobre este tema porque é isto ou seja, já nos foram apresentando um bocadinho com muitos elogios e obrigada mas é isto que o Comparte faz nós criamos contextos para ouvir as experiências e recomendações dos beneficiários do sistema nós trabalhamos em duas áreas na área da educação e juventude ou seja, com alunos e alunas jovens e na área da integração de pessoas refugiadas em que os prós prós especialistas na sua própria experiência são as pessoas refugiadas e portanto criamos contextos para ouvir estas experiências compilamos a informação que ouvimos em cadernos e depois criamos contextos para que estas experiências e recomendações sejam partilhadas com pessoas com decisores e profissionais no fundo com pessoas que podem tomar decisões inspiradas nas experiências dos prós e portanto foi mais ou menos este processo de envolvimento no guia mas Mariana podes dar um bocadinho mais de pormenores basicamente aqui no âmbito do guia o que nós fizemos enquanto Comparte foi ouvir vários jovens de seis nacionalidades diferentes migrantes refugiados de segunda geração e fizemos várias sessões para extrair este conhecimento que temos estado a falar dos prós e basicamente este conhecimento deu então origem ao caderno que reúne várias experiências de discriminação na escola partilhadas por parte destes jovens e depois também como é que eles lidaram com isto e como é que toda a comunidade escolar depois também lidou com estas situações e no fim temos sempre também recomendações de como é que podemos e como é que nas escolas se pode lidar com estas situações a partir da própria perspectiva dos jovens que é quem sabe melhor como é que se vive dentro das escolas e por isso vamos fazer se calhar um bocadinho também aquilo que fazemos nas sessões com a Miriam que é mesmo ouvir da primeira voz quais são estas recomendações e experiências a discriminação que estes jovens já passaram na comunidade escolar ou seja no fundo quando estávamos a pensar no que é que poderíamos trazer hoje pensámos que o que fazia mais sentido era que pudessem ouvir em primeira mão aquilo que nós ouvimos nas sessões e portanto está aqui a Miriam com a sua experiência mas como a experiência da Miriam há a experiência de muitos outros jovens trouxemos aqui uma caixa porque foi a metodologia que usámos nas sessões nós tendemos a usar formas várias de ouvir os jovens e a premissa e a pergunta de partida das sessões foi esta caixa és tu Miriam e desenha decora rasga pinta a caixa como quiseste fora são aquelas situações de discriminação que são muito óbvias que toda a gente vê e por dentro são aquelas coisas que são menos óbvias que se calhar tu não partilhas queres nos guiar um bocadinho pela tua caixa por favor ok então se calhar começando aqui por esta parte lá ao fundo não devem conseguir ver mas pela parte um bocado sobre a minha história e das minhas origens que eu tenho um pai angolano e a minha mãe é portuguesa então eu decidi pôr por fora lá está Angola e Portugal e a ligação entre os dois deles os dois que me deu a origem a mim e desenhei também um sinal de diferença e de divisão porque sempre senti ao longo que nunca fazia parte de um grupo ou seja nunca estava na parte dos brancos e nunca estava na parte dos pretos porque sentia que tinha mesmo essa divisão sempre foi criada e nas escolas acontecia também muito isso depois aqui mais para o lado tenho uma parte em que tenho questões que me foram sempre perguntando ao longo do meu percurso escolar quer seja por colegas quer seja por professores tenho uma parte também sobre o meu futuro que me mete um bocado de medo pelo facto da discriminação que acontece não sei vou para a faculdade não sei como é que vai ser a nível de emprego sabemos sempre que a nível de discriminação estamos sempre um bocado mais afetados e isso cria-me um bocado de ansiedade para o mercado de trabalho também tenho uma parte da apreciação cultural porque por exemplo nestas iniciativas e nos dias culturais é muito dito ah vamos apreciar a cultura mas e são dias que são só estes dias no dia a dia essa cultura não é assim tão aceita e tão amada como se diz por dentro tenho mais as partes mais negativas que essa discriminação causou e algumas feridas que isso pode ter causado obrigada por esta viagem aí na parte do futuro tinhas partilhado em sessão que o futuro te traz medo e falaste que alguns reflexos que esse medo do futuro tem neste momento é que te trazem muita ansiedade queres falar um bocadinho sobre isso? o facto de nós não sabermos que numa entrevista de emprego não o facto de nós já sabermos que numa entrevista de emprego entre duas pessoas uma negra e uma branca irá ser escolhida a pessoa branca obviamente que me cria uma grande ansiedade porque já sei previamente que já vou com pontos a menos ou seja nunca posso pensar que apesar de poder ser melhor já sei previamente que não vou ser a escolhida isso cria uma ansiedade obviamente ia-te só perguntar Miriam o que é que tem sentido que pode ajudar neste processo de cientistas que pode ser mais capaz face a outras pessoas na mesma situação não sei muitas vezes quando os professores no ambiente escolar nos motivam e nos ajudam a pensar ok isso acontece mas bora lá tentar mudar estas mentalidades e bora lá mudar as pessoas e fazer com que elas comecem a pensar diferente e se cada um de nós fizer o seu papel cada vez vai-se tornar mais normal e essas pessoas vão estar cada vez mais representadas e é importante que os jovens também vejam cada vez mais pessoas diferentes em cargos importantes para que se sintam representados e sintam que também podem chegar lá e que é possível obrigada estamos aqui a falar de situações de discriminação isso pode parecer um bocadinho abstrato para quem está a ouvir queres concretizar queres dar um exemplo muito concreto até ler e partilhar algumas das perguntas que te foram fazendo e que deixaste aqui na tua caixa posso começar pelas perguntas e depois ir lá mais para dentro as perguntas que eu escrevi foi mais acerca do meu cabelo por exemplo posso mexer ficava tão bonito liso se era meu perguntaram-se se nós lavávamos o cabelo se em África existia internet o que é um bocado ridículo não é malta? e cá dentro escrevi a palavra escravo porque uma vez quando eu estava a regressar da educação física no balneário eu bati com força sem querer com a porta e a contínua veio atrás de mim e disse-me que eu já não estava no tempo da escravatura para estar assim a bater com a porta na altura nem me apercebi muito bem o que é que tinha acontecido nem me apercebi que isso podia ser racismo só depois quando cheguei a casa e falei com a minha mãe é que me apercebi da gravidade da situação Obrigada por estas partilhas ou seja às vezes há muita dificuldade também em reconhecer e em perceber quando é que a situação de discriminação é mesmo uma situação de discriminação agora deste exemplo muito concreto mas tu na sessão falavas muito sobre é aquilo que magoa queres elaborar um bocadinho eu na sessão expliquei que muitas vezes quando nós até somos mais novos não conseguimos logo perceber que se aquilo foi uma discriminação ou não até porque eu falando da minha experiência viver em ambientes em que a maior parte das pessoas são brancas muitas vezes já está meio que enraizado e nós ouvimos coisas que nem nos apercebemos que são discriminação e quando vamos para outras escolas e para outros ambientes em que há mais pessoas como nós ficamos a perceber tipo ok aquilo realmente é discriminação ok aquilo magoa outras pessoas e não é só o meu sentimento porque muitas vezes sinto que o meu sentimento podia ser inválido pelo facto de não haver mais ninguém que tivesse a sentir o mesmo que eu e o facto de haver mais pessoas como eu mais experiência e de compartilhar isso torna possível eu perceber tipo ok aquilo foi mesmo uma coisa de discriminação e estavas a falar desta questão de teres a oportunidade de partilhar com mais pessoas aquilo que sentiste e como é que isso achas que ajuda nesse sentido para perceber que é discriminação e para sentir que é um espaço mais seguro também para poderes partilhar com outras pessoas é assim sempre que eu fiz nunca houve um espaço na escola em que isso fosse possível sempre que eu fiz foi em grupos de amigos mas sim acho que é importante haver essa partilha e haver espaços onde os jovens possam conhecer-se mais uns aos outros e quebrar alguns tabus sobre certas culturas Estavas a falar da importância dos amigos e da importância da diversidade nos grupos de amigos mas agora há muitos adultos aqui nesta sala e há muitos profissionais de educação portanto o que é que um adulto que trabalha na escola seja da direção seja um docente seja um auxiliar pode fazer como é que idealmente para ti o adulto pode agir numa situação de discriminação Primeiro o reconhecer que aquilo foi um ato de discriminação muitas vezes eles podem menosprezar a situação e achar que aquilo não foi nada ou seja o facto de reconhecer que isso já aconteceu já é importante e depois partir para a ação para ir falar com as pessoas que essa ação aconteceu para porém não quero que vão lá e o metam na escola e discriminem ele também mas chamar-los à razão e promover se calhar algumas sessões contra o racismo e a discriminação dentro dessa escola para que mais pessoas assim o aprendam também mais algum ou seja falaste noutras coisas na sessão de atividades dinâmicas que podem acontecer nas escolas queres trazer mais exemplos de coisas que achas que podiam funcionar eu há bocado falei sobre sobre dias culturais é importante que eles socorram mas não que sejam feitos de forma correta e não de forma a que ainda hajam mais discriminação porque muitas vezes estes dias culturais são feitos tipo vamos mostrar a cultura uns dos outros mas muitas vezes depois acabam nós jovens a gozar uns com os outros e não a aprender realmente o que é aquela cultura e o que é que acontece lá dentro dessa cultura é importante que sejam feitos de forma correta e o que agora também tínhamos falado na sessão sobre esta questão de o que é que é para ti importante no processo de trazer a vossa voz para ouvir sobre estes temas como é que achas que isto pode ser um bom movimento no sentido do combate à discriminação eu acho que cada vez mais os jovens dentro das associações de estudantes podem ter esse papel e é cada vez mais fácil estarem representados por isso dentro das associações de estudantes dentro das escolas é fácil haver essa representatividade acho que estamos quase a terminar o tempo portanto queres deixar alguma última recomendação para quem nos está a ouvir ou seja não queres sair deste palco sem dizer o que é aquela coisa mesmo importante queres deixar e queres que as pessoas que estão a ouvir levem na cabeça e no coração e na memória se calhar dizer para os professores mais diretamente para não para não prenderem os jovens e deixarem-nos sonhar ou seja muitas vezes nós jovens negros ouvimos que não vais conseguir não vais chegar lá isso não é possível tu não consegues e isso vai-nos logo limitar muito muitas vezes quando jovens estamos em situações financeiras e vivemos em bairros sociais nós não conseguimos sonhar para além daquilo que nós vemos eu não consigo sonhar com um astronauta se eu não saber o que é que é um astronauta se eu não tiver representado que há astronautas negros eu vou achar que aquilo é impossível eu chegar lá ou seja é importante que uma pessoa que não consiga sonhar não tenha outro horizonte um professor numa sala diga não tu és capaz tu com trabalho consegues chegar lá ou seja é importante que os professores nos deem esse apoio Obrigada Obrigada a equipa Comparte obrigada Miriam pela tua partilha vamos agora passar ao que nos trouxe aqui hoje que é a apresentação do guia para a prevenção e combate à discriminação racial nas escolas com o olhar das três entidades envolvidas na produção e desenho dos seus conteúdos assim vamos assistir às apresentações da doutora Sara Quietano especialista em educação intercultural do alto comissariado para as migrações da doutora Tatiana coordenadora do gabinete de apoio técnico da comissão para a igualdade e contra a discriminação racial e da doutora Lina Varela da direção geral da educação Obrigada Cláudia antes de mais agradecer a todos os presentes e a todas as pessoas aqui presentes hoje a dizer que é com enorme satisfação que lançamos este guia mas também e agora vou parar aqui o que estava a ler porque fiquei novamente emocionada aqui com a intervenção que houve anteriormente e que também me remeteu para os momentos que eu e a Cláudia tivemos quando participámos nos e promovemos os grupos focais que na verdade ouvimos várias das experiências de alunos de pais de mães de mães e que nos fez sentir a importância do guia que estávamos a fazer a importância de trazer estas matérias porque é certo que vivemos num país onde há bastante liberdade e que a educação é um privilégio sabemos que ainda há um caminho a percorrer nestas matérias e o facto de termos estado nestes grupos focais deu-nos realidade àquilo que nós percebemos que era importante fazer que era este pequeno passo que é um guia então agora vou voltar aqui ao meu guião dizer que portanto este desenho do guia o desenho atual do guia foi inspirado como já foi dito naquilo que foram estas partilhas dos grupos focais foram também foi também inspirado nos contributos de vários colegas das três entidades e também aqui agradecer o contributo das colegas que tiveram que tiveram a participar é um documento que foi co-construído portanto não veio da cabeça de uma só pessoa e que não esgota as estratégias possíveis e as reflexões que cada escola pode fazer face à sua realidade nem as reflexões que cada profissional possa fazer em relação à sua prática naquilo que é a prevenção e o combate à discriminação racial cabe a mim fazer uma breve viagem por aquilo que é o guia eu vou vou vos mostrar alguns dos aspectos do guia depois vocês poderão ler com mais atenção mas depois vou ser seguida daqui da Tatiana que vai aprofundar alguns dos conceitos e também da Lina Varela que irá olhar para como é que o guia pode dar contributos também para aquilo que é abordagem curricular então alguns de vocês já têm o guia pela mão os que não têm podem começar agora aqui a conhecê-lo um pouco melhor o guia é constituído por quatro capítulos um capítulo primeiro o introdutório de sensibilização e enquadramento da discriminação racial como já foi até aqui lido algumas certes desse mesmo capítulo porque não podemos falar de prevenção e combate sem sabermos exatamente do que é que estamos a falar portanto o que é que significa racismo qual é que é a sua gênese o que é que entendemos por ser alvo de discriminação racial quais é que são as suas diferentes formas este primeiro capítulo não é um enquadramento obviamente exaustivo é muito simples até de rápida consulta mas que também convida a investigar mais sobre o tema pretendeu-se aqui também neste primeiro capítulo realçar que uma atitude ou um comportamento discriminatório mesmo que seja não intencional significa sempre uma experiência de humilhação e inferiorização para a vítima e como tal e falando aqui do contexto educativo e falando de alunos e de alunas estamos a falar de experiências educacionais que podem ser traumáticas e que afetam obviamente o bem-estar emocional daquele aluno e daquela aluna e isso pode-se refletir em comportamentos de isolamento de ansiedade de stress de agressividade desmotivação indisciplina que muitas vezes por parte dos adultos na escola e até de outros colegas não é entendido como a génese desse comportamento de ser uma atitude discriminatória e obviamente que isso influencia o sucesso académico destes alunos e destas alunas outro aspecto que quisemos realçar neste primeiro capítulo foi a reflexão sobre a educação antirracista esta está enquadrada na lei de bases do sistema educativo no regime jurídico da educação inclusiva na estratégia nacional de educação para a cidadania que já foi aqui referida e de uma forma mais abrangente na defesa dos direitos humanos destacar que uma escola que é comprometida pela educação com a educação antirracista tem estas duas dimensões por um lado a dimensão do reconhecimento de que se aceitamos que existe racismo na sociedade e que a escola sendo um espaço que está integrado na sociedade então provavelmente não está imune a esse fenómeno e por outro lado que a educação antirracista tem esta dimensão muito presente de uma escolha de querer agir e para agir tem de se conhecer tem de se compreender tem de se escutar e só assim é que podemos criar planos para combater e para interagir a educação antirracista revela também esta importância do questionamento do pensamento crítico e autónomo estimulado pela abertura de espaços de discussão alargada a partir da escola sobre temas como por exemplo a expansão portuguesa o colonialismo a sua relação entre com a existência de crenças ou atitudes racistas a importância de integrar diferentes narrativas nos vários momentos do currículo e portanto é um convite feito às escolas para uma abordagem neste sentido com este enquadramento feito neste capítulo compreende-se então que a prevenção e o combate à discriminação racial vai para além da dimensão das relações interpessoais quer seja entre alunos alunos professores tem que incluir estratégias que sejam mais alargadas e esta é a proposta do capítulo 2 o capítulo 2 nós fazemos um conjunto de recomendações que não esgotam outras que possam existir de recomendações que focam na escola nas suas dimensões transversais na escola com o seu poder de influência e que pretende responder a três destas questões como criar uma política ativa de combate e prevenção da discriminação racial como saber se existe discriminação racial na minha escola e como agir perante uma situação de discriminação esta última eu vou deixar para a Tatiana que é especialista nestas matérias e vou então dar-vos assim algumas ideias de algumas das recomendações de resposta a estas questões então uma das uma das propostas que fazemos é a escola criar ou desenvolver um plano estratégico de prevenção que esteja adaptado com ações aos diferentes níveis de ensino que alenque um conjunto de medidas e que envolva no seu desenho e implementação os vários elementos da comunidade educativa nomeadamente entidades externas que apoiem esta reflexão obviamente um plano que seja também esteja integrado naquilo que é o projeto educativo da própria escola depois que a escola olhe para os seus procedimentos quer de atuação e quer de reporte que os crie se não os tiver e que caso os tenha os torne claros e amplamente conhecidos por todas as pessoas na escola qualquer um dos indivíduos na escola deve saber o que fazer se assistir a uma situação se sofrer uma situação e deve saber a quem se dirigir quando e como e que direitos é que tem e isso tem que estar muito claro e que tem que ser essa informação tem que estar disponível nos vários mecanismos e ferramentas que a escola tem depois também olhar para ter pessoas de referência a um grupo de trabalho pessoas que estejam sensibilizadas formadas para estas matérias e que apoiem o desenvolvimento desse plano a monitorização de incidentes que possam surgir que deem apoio às pessoas que possam ser vítimas de situação de discriminação e portanto que estejam esse grupo também esteja bem identificado na escola depois obviamente haver uma estratégia geral de sensibilização e formação dos docentes e não docentes o envolvimento da família das comunidades enfim estas são apenas algumas das recomendações se tiverem o guia poderão ver muito mais que lá está em relação à segunda questão que foi relativamente a como saber se existe discriminação racial foi realçado que a importância de que para agir é necessário conhecer estarmos atentos e criar estratégias de escuta foi dito aqui que acho que a escola já percorreu um caminho grande de dar voz aos alunos mas há que ter em conta que quando estamos a falar destas matérias estamos a falar de situações sensíveis de experiências traumáticas e não é o mesmo que perguntar a um grupo de alunos que atividades é que tu queres fazer o que é que tu queres para o orçamento participativo há que criar uns espaços mais seguros de reflexão de partilha estruturados e que permitam alunos profissionais dentro da escola que isto não é só um assunto dos alunos sintam que possam partilhar situações que lhes esteja causado desconforto que estejam a influenciar a sua experiência na escola então é preciso conhecermos o que é que se passa na nossa escola nós chamamos aqui o mapear e conhecer o universo da escola significa questionar bem quem é que está na minha comunidade quem são os grupos que fazem parte da minha comunidade escolar quais é que são os grupos que são mais vulneráveis aqueles até mais vulneráveis em situações de discriminação como é que são constituídas as nossas turmas são heterogéneas têm toda a diversidade cultural ou ela tende a ser concentrada em mais algumas turmas do que noutras quem é que participa nas estruturas de representação das escolas que grupos quem é que participa nas atividades voluntárias da escola quem é que não participa e sabemos porque é que não participa portanto todo este questionamento são propostas de conhecer melhor as características da nossa escola depois como dizia criarmos atividades regulares estratégias de escuta sabemos que as situações que pessoas que estão em situação de vítimas têm diferentes perfis há pessoas que gostam de partilhar as situações traumáticas que viveram com uma só pessoa há outras que sentem mais conforto quando percebem que há mais pessoas que também vivenciaram as mesmas coisas e portanto preferem não fazer em grupos sabemos que há pessoas que preferem fazer que sabem que querem denunciar alguma situação mas não conseguem fazer sem ser no anonimato então a escola tem que criar diferentes meios de escutar e não é ok fazemos esta iniciativa e todos os anos fazemos esta iniciativa e quem quiser fale nesta iniciativa isto tem que ser uma estratégia que existe ao longo do ano com vários mecanismos inclusivamente mecanismos online de questionários que criem portanto permitam que qualquer membro da comunidade educativa se possa manifestar da forma que se sinta que é mais confortável para ela mais coisas no terceiro capítulo nós quisemos então fazer um foco mais não especificamente naquilo que se passa dentro da sala de aula mas numa perspectiva da relação pedagógica do professor aluno portanto então e aqui um capítulo mais direcionado para os professores fizemos várias há várias temos aqui duas três páginas de propostas para os professores uma delas tem muito a ver com esta observação da minha turma de quem é que está na minha turma e um bocadinho na lógica também de analisar a escola quando temos a nossa turma à frente observar as dinâmicas e as interações entre os alunos quem é que se senta com quem quem é que normalmente fica de fora quem é que nunca é escolhido para os grupos de trabalho que estratégias é que eu posso implementar para promover mais interações positivas entre todos os alunos da minha turma isto por um lado mas por outro lado também refletir sobre a minha prática sobre a forma como eu me relaciono com os profissionais e aqui assumindo uma coisa muito clara que é todos nós temos preconceitos e estereótipos e eu sendo um profissional agente educativo tenho que assumir e tentar estar atento quais são os meus preconceitos e os meus estereótipos e de que forma é que eles podem influenciar mesmo de forma não intencional a prática e a minha relação com os meus alunos e as minhas alunas então refletir sobre a linguagem que eu utilizo como é que eu como é que eu me refiro a determinados grupos na sociedade que expectativas é que eu tenho para os diferentes alunos que tenho na minha sala se incentivo ou não a liderança de todos os alunos na escola portanto aqui é um conjunto de reflexões que nós propomos aos professores da sua prática mas também da forma como podem interagir que convidamos também a conhecer depois obviamente para nós estarmos mais atentos à nossa prática também não vem assim espontaneamente é preciso haver formação sensibilização haver espaços de conversa entre os profissionais dentro da escola que permita estarmos mais atentos a este tema e como falámos já como falei já há pouco também criar estes espaços para ouvir os alunos e às vezes ouvir os alunos não é naquela hora marcada que nós tínhamos da disciplina de educação para a cidadania às vezes é quando aconteceu alguma situação na televisão que se ouviu e que de repente alguns alunos querem falar sobre isso na sala de aula e então temos que aproveitar essa oportunidade e estarmos preparados para haver esse espaço para falarmos com os nossos alunos e alunas sobre esses temas A Lina vai depois fazer aqui algumas das recomendações relativamente à abordagem curricular e dar-vos só mais uma indicação relativamente ao capítulo final O capítulo final é um contributo singelo de algum mapeamento que fizemos de recursos ferramentas que as escolas podem ter para a prevenção e aqui algumas publicações plataformas online onde vocês podem encontrar mais recursos projetos alguns projetos de escolas que identificámos organizações que podem apoiar o trabalho feito na escola e não é obviamente um mapeamento exaustivo aliás queremos mesmo convidar escolas profissionais agentes da sociedade civil que caso conheçam outras publicações outras estratégias outras ferramentas projetos que nos façam chegar esses mesmos a este e-mail o escolaintercultural arrobaacm.gov.pt porque a nossa ideia é que isto seja o início não é o início porque já há muitas escolas que trabalham estes temas mas que seja também o disputar de podermos recolher de iniciar mais partilha sobre iniciativas que possam existir nas escolas e outras publicações que possam existir bom acrescentar que o guia alguns de vocês já têm o guia em papel em mãos mas o guia está disponível no site do ACM do Alto Comissariado para as Migrações na página do Kit Intercultural Escolas vai estar disponível também no site da KICDRE imagino que também no site da DGE e portanto podem fazer o download desse mesmo guia queria só fechar também fazer aqui um pequeno agradecimento para além de reiterar todos os agradecimentos que já foram feitos até agora à empresa MI6 e também que teve a disponibilidade de num curto espaço de tempo de produzir este guia em termos gráficos e também à Emília que foi responsável pela imagem do guia e que teve também quem sabe até ao último minuto e dizemos aqui mesmo literalmente o último minuto trabalhar para que o guia tivesse esta imagem que vos apresentámos muito obrigada a todos e até breve se calhar chamo-me então a Tatiana Boa tarde a todas e a todos eu sou coordenadora do gabinete que dá apoio à comissão para a igualdade e contra a discriminação racial como já aqui foi falado a comissão para a igualdade e contra a discriminação racial funciona atualmente junto ao alto comissariado para as migrações é um órgão de composição plural ou seja é composto por membros da assembleia da república representantes da assembleia da república das várias áreas do governo temos também a representação da sociedade civil através de associações antirracistas de imigrantes direitos humanos temos um representante das comunidades chiganas centrais sindicais associações patronais e personalidades de reconhecido mérito este órgão é o órgão responsável em Portugal por prevenir e combater a discriminação racial em razão da origem racial e étnica a cor nacionalidade ascendência e território de origem já aqui foi referido mas vale a pena relembrar que a comissão tem como principais competências receber denúncias de discriminação racial instalar processos de contronação e aplicar as respectivas sanções no caso de se verificar a existência de uma prática discriminatória mas também prevenir a discriminação racial através de ações de formação e de sensibilização e o que é discriminação racial já falámos aqui várias vezes do que é o racismo do que é a discriminação racial mas a discriminação racial é uma ação ou uma omissão que resulta num tratamento diferenciado para com uma pessoa ou um grupo de pessoas neste caso estamos a falar de características específicas que são a origem racial e étnica cor nacionalidade ascendência e território de origem essa discriminação muitas vezes é manifestada de várias formas temos uma discriminação direta sempre que uma pessoa ou um grupo de pessoas é alvo de um tratamento desfavorável temos a discriminação indireta quando uma prática ou uma disposição ou uma medida que é aparentemente neutra coloca uma pessoa numa situação de desvantagem ou um grupo de pessoas nessa situação de desvantagem em comparação com outra pessoa ou grupo de pessoas temos a discriminação por associação que ocorre em razão da relação ou associação de uma pessoa ou um grupo de pessoas é uma determinada característica e por fim temos o assédio que é um comportamento que tem como objetivo ou efeito violar a dignidade de uma pessoa humilhá-la e causar-lhe um ambiente ofensivo Isto são basicamente conceitos que nós que nós trabalhamos e que estão legalmente previstos mas o que é que em que é que se concretizam nós temos vários exemplos de comportamentos discriminatórios temos abuso verbal ameaças agressões físicas temos por exemplo a posse ou distribuição de material ou uso até distintivos e insígnias com conteúdos racistas e discriminatório temos depois também a publicação e a ampla divulgação nas redes sociais na internet de conteúdos que incitem ao ódio à violência e que sejam ofensivos para com outra pessoa em razão das características que eu mencionei mas depois também temos coisas mais subtis como a recusa de cooperar e trabalhar com outras pessoas em contexto neste caso vamos transpondo para o contexto escolar de trabalhar ou trabalhar em grupo ou com uma determinada pessoa por ter uma determinada característica ridicularizar as diferenças culturais tais como hábitos hábitos de vestir quanto ao vestir quanto à alimentação que determinada cultura utiliza temos também comentários racistas ou às vezes piadas racistas que são que acabamos por achar que não têm uma ofensa mas quando estamos perante alguém que tem uma determinada característica é considerado algo que pode criar na pessoa uma humilhação em portugal a discriminação racial é proibida por duas vias pela via criminal e pela via controle nacional a via criminal compete aos tribunais e neste caso estamos perante atos que constituem crime temos como exemplos as agressões físicas o incitamento ao ódio à violência que já aqui foi referido também temos as ameaças ou expressões que dada a sua gravidade têm proteção penal mas também temos uma resposta contra o controle nacional que aqui compete à comissão para a igualdade e contra a discriminação racial são exemplos de práticas discriminatórias o assédio a recusa de acesso a um local aberto ao público ou a recusa de um serviço ou da venda de um bem por exemplo mas também temos no contexto escolar a recusa ou limitação de acesso a estabelecimentos de educação ou ensino a constituição de turmas segundo critérios discriminatórios ou a aplicação de medidas que causam uma discriminação direta ou indireta a um determinado pessoa ou grupo de pessoas no seio escolar em razão da sua característica ora a discriminação racial pode ocorrer em todas as dimensões da vida escolar da vida normal mas também da vida escolar e é um fenómeno que nem sempre é visível ou é percepcionado por todos nós muitas vezes a própria vítima como aqui tivemos também o exemplo nem se apercebe que está a ser que aquele ato era discriminatório e por isso é importante nós estarmos atentos e atentos a estas realidades e não e não ignorar os profissionais e as profissionais de estabelecimentos de ensino têm um compromisso bastante elevado com os valores democráticos com a defesa dos direitos da igualdade e respeito em geral pelos direitos humanos devem promover uma cidadania ativa e plena mas também devem estar atentos a estes fenómenos e ser uma parte ativa nestas situações por isso o que é que nós devemos fazer ou todos nós e no meio escolar também o que é que se deve fazer quando estamos perante uma situação de discriminação em primeiro lugar não devemos ignorar todos devemos ser chamados a tomar consciência que algo está a acontecer devemos intervir junto da vítima e garantir o bem-estar dela devemos também intervir com a pessoa que cometeu aquele ato focando no comportamento não e no indivíduo e também no fim de tudo devemos perceber que há um canal há vários canais de reporte que devem ser utilizados relativamente então ao reporte eu trago aqui alguns canais que estão disponíveis sabemos que no âmbito escolar a apresentação de denúncia é muitas vezes feita através dos mecanismos disponibilizados pelo Ministério da Educação nomeadamente o sistema de informação de segurança escolar da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares mas também existe e não podemos ignorar outras entidades nomeadamente a Comissão que neste caso tem disponível vários canais de reporte tal como o formulário eletrónico correio eletrónico correio postal ou através do atendimento presencial temos também a Polícia de Segurança Pública e a GNR e a Guarda Nacional Republicana enquanto forças policiais e o Ministério Público quem pode formalizar uma denúncia toda e qualquer pessoa que tenha conhecimento de uma situação pode reportar pode reportar esta denúncia a estes factos às autoridades competentes neste caso a própria vítima ou encarregada ou encarregada de educação neste caso se a vítima for menor de idade deve ser através do encarregado e encarregado de educação pode também ser reportada por qualquer pessoa ou entidade que tenha conhecimento destes factos quer seja por via direta ou indireta e também todas as entidades públicas e aqui quanto às entidades públicas nós falamos que há um dever legal de denunciar realmente quanto à situação contra o ordenacional está previsto que as entidades públicas tenham o dever de denunciar à Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial todas as situações que possam consubstanciar práticas discriminatórias quanto às situações que podem ser reportadas ao Ministério Público e aos autoridades policiais por consubstanciarem crime também existe de facto um dever legal de denunciar estas situações por isso é importante percebermos que qualquer pessoa pode fazer esta denúncia mas existe um particular um especial dever de denúncia quanto a todas as entidades públicas e funcionários que tomem conhecimento destas situações no exercício das suas funções Ora o reporte de incidentes racistas é demonstrativo de que a escola está determinada a lidar com estes comportamentos a tomar uma atitude e reforça a tolerância zero relativamente à discriminação racial neste sentido eu penso que é pacífico que todos e todas somos chamados a intervir quando nos deparamos com uma situação de discriminação racial e devemos reportá-la junto das entidades competentes neste caso no âmbito escolar devemos recorrer então aos sistemas de reporte conhecidos mas também no dia a dia nós devemos fazer um reporte à Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial ou às autoridades policiais quando esteja em causa a prática de um crime muito obrigada muito boa tarde a todos então dando sequência agora por parte da Direção-Geral da Educação à apresentação do Guia nesta terceira parte o foco vai ser mais a abordagem curricular como já foi referido aqui hoje o Guia vai ser um instrumento muito útil e é importante salientar que ele vai enquadrar-se vai dialogar com os restantes documentos que enquadram o sistema de ensino e que servem de referência curricular e são eles como já foi aqui referido o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória que é o documento que é um documento de referência para a organização do sistema educativo concretiza uma medida de política educativa que visa a melhoria da qualidade das aprendizagens e o sucesso de todos os alunos no final da escolaridade obrigatória de 12 anos e contribui para a gestão curricular e ainda para a definição de estratégias e procedimentos pedagógico-didáticos a utilizar na prática letiva este guia pretende assegurar que independentemente das trajetórias escolares diversas existentes todas as aprendizagens sejam norteadas por princípios por visão por valores e áreas de competências comuns destacam-se princípios de base humanista e de inclusão e uma visão de aluno que demonstre respeito pela dignidade humana pela diversidade cultural e pelos direitos humanos e uma das áreas de competências deste perfil do aluno é exatamente a área do relacionamento interpessoal que são competências que implicam agir com empatia e responsabilidade também já foi aqui referido um outro documento enquadrador que por acaso é para a cidadania é educação para a cidadania não é doutor Pedro Cunhar e enquadra aqui um conjunto de direitos e deveres que devem estar presentes na formação cidadã das nossas crianças e dos jovens para que no futuro sejam adultos que privilegiem exatamente a igualdade nas relações interpessoais a integração da diferença a valorização da cidadania democrática esta estratégia propõe aprendizagens a desenvolver na área curricular de educação para a cidadania designada no currículo cidadania e desenvolvimento e serve de base portanto ela é apropriada